Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lohony, sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, eu tô aqui no aeroporto tendo mais um dia de gravação sobre pousos e decolagem. Eu espero que vocês possam aproveitar, que vocês gostem do vídeo. E também se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho de notificação pra vocês ajudarem o nosso canal a crescer e assim também vocês não perderem nenhum vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.